Como lateral defensivo, o que teve tentativa de bola nas costas do lateral, a Inglaterra, aquela bola voando na zaga brasileira e o Danilo tirou, sabe jogar ali, sabe fazer essa função. O Danilo não é o lateral que você vai ver na linha de fundo e nem no corredor. Quando joga o Rafinha, o Rafinha ocupa esse espaço, o Danilo pode ser este lateral e um jogador de meio de campo também, porque o Rafinha tá ali. Agora, uma coisa de cara eu já faria, uma camisa pro Henrique, inclusive no lugar do Rafinha. É, hoje é só alegria com o Henrique, fez seu primeiro gol pela seleção brasileira como profissional e também na era Dorival Júnior. Também deu a vitória ao Brasil, apesar que foi um chute de Vinícius Júnior, que o goleiro rebateu, por certo a defesa ia tirar, mas o Henrique tava ali acompanhando o lance e aproveitou o rebote. E agora ele tá nas principais capas de jornais e esportivo pelo mundo e é só alegria hoje. O cara é um fenômeno. Todos os méritos ao gurizinho do Palmeiras. Então o debate esportivo fala sobre a vitória do Brasil, grande vitória. Espero que você goste do vídeo, deixe o seu joinha, o seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva pra dar uma moral e vamos ao vídeo. Créditos ao ESPN Brasil. Comparação com o videogame, mas enfim, descontado tudo isso, eu acho que esse é o lado bom da incógnita, né? As pessoas às vezes carregam umas palavras, acham que elas têm uma conotação negativa. Quando a gente falava que o time do Dorival era uma incógnita, uma incógnita pode te surpreender positivamente também. Foi o que aconteceu. Você não pode garantir resultado. Então, porque você está comparando o calçado de um técnico que estava estreando com um outro que tinha duas Copas do Mundo nas costas, com o time dele, por mais desfalcado que tivesse também. E tem um detalhe, aquela defesa, a defesa toda, fora o Danilo, era toda nova, toda novidade pra seleção brasileira. Mas não era novidade pro Dorival. São jogadores que ele conhece bem. Ele sabe o que pode fazer um Beraldo. Ele sabe de outros carnavais o que pode fazer um Danilo. O Dorival, muita coisa que ele conseguiu na vida foi através da simplicidade, né? Do não inventar, de encarar. E mesmo na coletiva, no pós, a gente fala muito no calma, calma, não ganhamos nada. Eu acho que isso tem que ser falado mais pros europeus, que já estão comparando o Hendrik com o Romário. Aqui dentro, no Brasil, tanto a crônica, como a torcida, os próprios jogadores. Eu não vi oba-oba, até porque não há motivo. Foi um jogo que o time acertou numa condição muito específica. Esse jeito de jogar, por exemplo, não basta replicar esse jeito de jogar. Cada jogo vai ser um jogo, cada competição vai ser uma competição. Agora, uma coisa de cara eu já faria. Uma camisa pro Hendrik, inclusive no lugar do Rafinha. Ó, vou passar a bola pro Zinho, justamente falando sobre Hendrik. Cadê os números dele aí na partida? Que aí o Zinho já fala também de Hendrik. Ações na área rival, três. Finalizações, duas. Finalizações no alvo, duas. E o gol, o gol da vitória. Primeiro em todos esses quesitos dentro da seleção brasileira ontem. E aí a gente traz, ó, o Hendrik pela seleção nos dois primeiros jogos e aí contra a Inglaterra. Não marcou nos dois primeiros jogos, não teve nenhuma ação na área rival. Uma finalização apenas e nenhuma certa. E aí muda tudo ali, um gol, as três ações, as duas finalizações e as duas certas. O Zinho, ele fala ali na entrevista, fala da questão da fé, que acredita muito em Deus. Olha, Zinho, Deus apontou pra ele e falou, é você, hein? Porque o que esse menino tem de talento e de estrela? Deus falou, vai filho, é contigo. Tem muita estrela, tem muita estrela, Gláucia. Tem um futuro brilhante pela frente. Eu gosto muito, assim, a gente como apaixonado pelo futebol, pela seleção brasileira, a gente tá sempre torcendo e querendo que apareça, né? Surge os novos talentos, que a seleção vença, que a seleção jogue bem, o nosso futebol seja bem representado e a gente tende a ficar um pouco empolgado. Mas os anos de bola, de futebol, de vivência dentro da própria seleção brasileira, foram dez anos que eu vesti essa camisa com muita honra, com muito orgulho, né? Foram dez anos servindo a seleção brasileira. Eu sempre gosto de ficar com o pé atrás, né? Ser mais comedido. Agora, é claro que é histórico o que o Hendrick fez, cara. O cara tem 17 anos, entra no segundo tempo. O Brasil já jogando bem, o Brasil, pra mim, assim, até com as melhores oportunidades. O cara tem uma estrela mesmo, o garoto tem uma estrela e faz por merecer. E eu fico muito feliz com a entrevista depois, tanto do treinador, do Dorival, como a dele. Ele colocando os pés no chão, sabendo que ainda tá no início, tá sendo lapidado, moldado, talento ele tem, características, né? Os fundamentos dele são bons, são ótimos. Tem personalidade, né? Me parece muito bem assessorado nesse início de carreira, até pras falas, pra conduta. Isso é importantíssimo. E o treinador falou isso, né? Ele é um cara diferente. A gente vê, né? Não é tudo a hora. Eu vi um cara, eu vi não, né? Que eu não era nem nascido lá em 58. Lá na frente, resolvendo uma Copa do Mundo com 17 anos. Mas não é toda hora que acontece isso, né, Calçade? Professor, não é toda hora. Então, a gente fica feliz, fica empolgado, mas é bom ter os pés no chão. Porque, assim, ele entra, a bola surge pra ele. E você vê, né? O Vinícius, que já tá muito mais maturado, já tá muito mais rodado, já é uma estrela do futebol europeu, perde dois gols. Inclusive, esse, ele perde pra bola sobrar pro Hendrick. Então, o garoto tem estrela, tá fazendo por onde, tá fazendo por merecer. Eu só acho que a gente não pode empolgar, de certa maneira, e já colocar ele num patamar que ainda não chegou. Que ainda não é. Eu até tenho debatido isso no dia a dia. Se coloca que parece que ele que fez o Palmeiras sozinho ganhar o Campeonato Brasileiro, que ele que é o grande jogador do Palmeiras. Não, não. O Palmeiras já é um time sólido, organizado, de ótimos jogadores, que tem uma espinha dorsal e que ele é uma cereja no bolo que entra pra melhorar a situação. Mas nós temos, né, a torcida brasileira, a mídia brasileira, tem aquela coisa já de colocar o garoto como é ele que é a solução de tudo. Não, até tirar essa responsabilidade, agindo assim, acho que o Hendrick vai nos trazer muita alegria, ele continuando nesse pensamento, nesse foco na carreira dele, não deixar a fama, a parte financeira, os elogios, os benefícios que traz, né, você ser muito reconhecido, levar pro caminho errado. A gente tá vendo aí os noticiários, os últimos, infelizmente, né, que ficou muito na página policial de atitudes erradas que geraram situações complicadas, né. Tô falando no caso do Robinho e do Daniel Alves. Então, que o Hendrick tem a cabeça no lugar, o futebol é maravilhoso, o futebol nos traz, eu como um ex-atleta, né, eu sou o que sou hoje por causa do futebol, o futebol me ajudou a me formar como homem, como cidadão, o esporte me salvou, porque eu lá na Baixada Fluminense, teve muitos amigos meus que foram pro caminho errado, né, que infelizmente, queriam viver só o momento, a juventude, e não se preparou pro futuro, e foi pelos caminhos ruins, aquilo que o mundão ofereceu pra eles, as drogas, né, muitos viraram bandidos, infelizmente, infelizmente, e que já perderam a vida, e Deus me abençoou de colocar as pessoas certas ao meu lado, e o futebol me levou, o esporte me levou pra um caminho do bem. Agora, basta você também fazer a sua parte, e que o Hendrick continue fazendo a sua parte, talento tem de sobra, o garoto, tem de sobra, mas não vai pelos tapinhas nas costas, Hendrick, segue aí o seu pai, a sua família, as pessoas que estão te orientando, os caras mais experientes na seleção, né, que tem, tem bons exemplos na seleção, o Danilo é um deles, baita de um atleta profissional, né, baita de um atleta profissional, com uma visão muito boa da vida, então segue essas coisas boas, um treinador que tá aí, ó, primeira coisa, calma, é muito bom jogador, é um talento, é jovem, tá começando muito bem, mas tem muita coisa pela frente, então segue o conselho dessas pessoas, acho que ele tem tudo pra nos trazer muita alegria, é o que a gente torce por isso. E ele tem agora um... Só pedir, o calçado de pessoal vai colocar pra gente, aí as capas de jornal pelo mundo, repercutindo essa atuação do Hendrick, e a gente vai falando junto aqui, até em pontos importantes, aí que o Zinho toca, né, a forma como ele foi introduzido ao time do Palmeiras, isso também acho interessante, né, porque muitos meninos, muitas vezes a gente perde talentos aí em times que, eles entram como salvadores da pátria no futebol brasileiro, e não desempenham, e essa questão também de como o Hendrick parece mais bem orientado, focado, um perfil também, né. Mas daqui, daqui três, quatro meses ele vai ter um problema pra resolver, ele vai pro Real Madrid, e o Real Madrid tem, provavelmente vai contratar o Mbappé. Olha que problema. Vinícius, Mbappé e Rodrigo. Onde é que entra o Hendrick? Vinícius no banco? E Bellingham. Bellingham. Vai tirar o Bellingham? O jeito de compor o Bellingham é colocá-lo no meio de campo, ele vai fazer, ele vai fazer no par do trio de meio de campo, aí resta um trio atacante, e tem quatro. O Hendrick hoje tem uma via expressa pra ele desenvolver velocidade, que é o Palmeiras. Ele jogando assim, o Abel, óbvio, chegou hoje na seleção, pum, Palmeiras. No Real Madrid é uma outra convivência, não sei como é que vai ficar o ambiente com a chegada do Mbappé, tenho minhas dúvidas. É uma outra parada, pra esse menino, menino mesmo. E é um momento, né, do futebol mundial, a Espanha terminou o jogo contra a Colômbia com um menino de 16 anos, o Yamal, Lamina Yamal, deve jogar contra o Brasil, e o Kubarcy 17. E tem o Hendrick 17, a meninada tá assumindo camisa de seleção. Seleção. Eles voaram. Bellingham jovem também. Também. Esse é o momento do futebol mundial. Agora, não sei como é que vai ficar o Zelti. É uma questão específica pra ele. O que eu queria colocarzinho, o Zelti, eu também concordo com o Zelti, acho que o Rafinha deveria ter saído, e o Rodrigo é um cara que tava trazendo muito mais pro jogo, porém, o Dorival tem um problema. O problema é o seguinte, o Danilo, o Danilo, por tudo que ele representa, como lateral defensivo, o que teve tentativa de bola nas costas do lateral, a Inglaterra, aquela bola voando na zaga brasileira, e o Danilo tirou, sabe jogar ali, sabe fazer essa função. O Danilo não é o lateral que você vai ver na linha de fundo, e nem no corredor. Quando joga o Rafinha, o Rafinha ocupa esse espaço, o Danilo pode ser este lateral, e um jogador de meio de campo também, porque o Rafinha tá ali. Sem o Rafinha, com o Rodrigo, Hendrik e Vinícius, o Rodrigo naturalmente, canhoto, vem pra dentro. E onde o Rodrigo joga melhor? No Real Madrid. Quando ele joga fazendo esse movimento, e até na função do Vinícius. Ele já falou muito sobre isso, inclusive. Quando o Rodrigo vem, e o lateral não ocupa, que não é característica dele, fica um vazio ali. A seleção não pode ter isso, dentro dessa ideia de jogo que ela tem hoje. Como resolver? Aí ele tira, ele tira quem? O Rodrigo, pra manter o Rafinha no setor. é, como ajustar, ter este, eu acho o Rodrigo, Hendrik e Vinícius, o futuro ataque do Real Madrid, quem sabe? É o ideal. Eu acho sensacional. E esse menino, com a cabeça dele no lugar, nossa. É só ele escolher, ele olhar pro lado, ver quem desperdiçou o seu talento nos últimos anos. Tem alguns na seleção brasileira que abandonaram a vida de jogador pra curtir outra vida. Legal. Só depois não cobre o seu lugar. Porque ele pode ser ocupado por outro. Mas, vamos ver o que vem na terça-feira, por aí. E ele tem uma vantagem em relação a jogadores jovens. Ele não precisa ganhar corpo. Já nasceu. Ou na disputa física. E ele está acostumado com isso. Em todas as categorias do Palmeiras, ele sempre jogava com gente mais parruda que ele. Com gente mais velha que ele. Eu lembro sempre da expectativa quando ele entrou num jogo com o Coritiba. Ah, quando é que vai fazer o primeiro gol? Quando é que vai fazer o primeiro gol? A primeira coisa que ele fez foi uma falta no goleiro do Coritiba. E levou melhor no corpo contra o goleiro do Coritiba. Então, ele já está na frente nisso. Já é um quesito que quando você fala de colocar jogadores jovens, você pensa também na questão física. esse problema ele não tem. Ele ainda não tem a experiência. É a rodagem. É o que vai fazer, por exemplo, ele não perder um segundo gol depois de ter feito o primeiro. É questão de rodagem. É experiência. É tempo. É só isso que esse garoto precisa ter. Mas ele é um futuro fenômeno do futebol brasileiro. Acho que isso está claro para todo mundo. E agora o Brasil se prepara para pegar a Espanha. Uma bela vitória e diante da poderosa Inglaterra que ninguém acreditava. Até os ingleses não acreditavam que o Brasil teria as forças necessárias para ganhar deles. Uma porque eles estavam já há muito tempo com a mesma seleção. O Brasil tem um cara iluminado que é o Hendrick. E Vinícius Júnior também porque foi dele o início para o gol. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.